Fala pessoal, chegando nessa quinta-feira ainda em êxtase com a classificação histórica do Inter contra o River Plate na última terça-feira. Aliás, já começo o vídeo agradecendo a KTO, pois tive a oportunidade de estar nesse jogo histórico, de estar junto com a torcida colorada e ainda assistir essa partida ao lado de dois ídolos do Inter, Bolívar e Rafael Sobbs. E não poderia ser diferente o Inter com o apoio da torcida, com a torcida empurrando mais de 50 mil colorados acabou conseguindo então essa classificação. E muito tem se falado sobre a parte técnica, sobre a parte tática, como o Inter já mudou com o Eduardo Cudê, inclusive em termos de ânimo, mas pouco se fala de algo que eu acho muito importante e que precisa ser analisado nesse elenco atual do Internacional. Os jogadores cascudos, os jogadores experientes. Óbvio que o Inter com o Cudê, apesar do pouco tempo, já mostrou evolução tanto tática técnica como também de ânimo. É um outro Internacional. O Inter venceu um River Plate campeão argentino e um dos melhores times do continente. Isso com o Eduardo Cudê com 20 dias de trabalho. Mas enfim, o jogo já passou, foi na terça-feira, todo mundo já falou sobre. Eu quero destacar este elenco formado também por cascudos. Porque a gestão do presidente Alessandro Barcelos iniciou, e muito a gente falou aqui sobre isso, contratando jogadores jovens, contratando promessas, buscando jogadores que tivessem potencial de crescimento para agregar tecnicamente, mas também para vendas futuras. Eu várias vezes falei por aqui que eu acho que é um modelo de negócio interessante e necessário, dado a crise financeira do Internacional. Essa crise financeira que, infelizmente, ainda afeta muito o Inter. Mas, principalmente, do início do ano para cá, a gestão de Alessandro Barcelos virou um pouco a chave. Segue investindo em jogadores jovens, casos, por exemplo, de Rômulo e Gabriel Barros, mas também buscou jogadores experientes. Afinal, estamos em uma Copa Libertadores da América. E isso faz toda a diferença. Este equilíbrio entre juventude e jogadores experientes faz toda a diferença. Hoje o Inter, além de jogadores jovens, casos de Johnny, de Maurício, de Bustos, de Vitão, tem muitos jogadores cascudos. E para chegar em uma partida, por exemplo, contra o River Plate, no Monumental de Nunes lotado, do jeito que foi o Inter fazer aquela boa partida que fez, é muito mérito desses jogadores. Hoje o Inter conta com muitas lideranças. Casos, por exemplo, de Rocher, de Ener Valencia, de Gabriel, de Alain Patrick, de Mercado, enfim, jogadores experientes com largo currículo, jogadores de Copa do Mundo, jogadores que já ganharam diversos títulos e que a perna não pesa em decisão. Na terça-feira, antes da partida contra o River Plate, eu fiz uma rápida participação na Rádio Inferno, que cobre o dia-a-dia do Internacional. Eu citei justamente isso, que isto seria muito importante para o Inter para enfrentar o River Plate naquela situação. E foi. O Internacional está confiante. O Inter, inclusive, lançou o vídeo dos bastidores, está lá no canal no YouTube, recomendo assistir, é de arrepiar e mostra como essas lideranças fazem diferença. Então, acerta em cheio o Inter neste ano, no último ano da gestão do presidente Alessandro Barcelos, inclusive, temos eleição no final do ano, mas, a princípio, o último ano da gestão dele, o Inter acerta em cheio. Em uma Copa Libertadores da América, o Colorado não pode abrir mão de jovens, não pode abrir mão de pensar no futuro, mas também tem que pensar no presente. E esses jogadores, Bruno Henrique, Valencia, Mercado, Alain Patrick, enfim, os jogadores experientes que hoje estão no elenco do Internacional, Rocher, jogadores de Copa do Mundo, jogadores que já passaram por diversos clubes, foram multicampeões, é extremamente importante. E isso faz toda a diferença. Não sei se seremos campeões da Libertadores, mas estou com a esperança lá em cima. O Internacional eliminou um dos melhores times do continente sul-americano. O Internacional eliminou o campeão argentino. E está com um time muito focado, um time também muito experiente, e com um treinador, gostem ou não dele, eu entendo quem não gosta, já falei por aqui, apesar de eu gostar muito. Mas um treinador que é viciado em trabalho. Eduardo Cudê é viciado em trabalho. Tem treino no dia seguinte ao jogo, tem jogo de noite, no outro dia de manhã tem treino. Teve treino no hotel do Internacional, na academia, antes da partida contra o River Plate. é um cara que é viciado em trabalho. O Inter está trilhando um caminho muito bonito e muito importante. Faltam cinco jogos para o Tri da América. E para quem duvidava, para quem dizia, inclusive, né, senhor Adró do Guerra Filho, um grande abraço, mas que dizia que o Inter estava eliminado da Libertadores, que não tinha chance nenhuma, estamos vivíssimos. Vivíssimos e confiantes. E o Internacional, ao lado dessa linda torcida, eu estive lá, tive o prazer de estar lá, cara, poucas coisas podem tirar esse título do Inter. E ainda, então, falando sobre jogadores experientes, temos que falar sobre o próximo reforço do Internacional, porque o Inter está muito próximo de contratar Hugo Malo, lateral direito, 32 anos de idade, fez a carreira inteira no Celta de Vigo, tanto nas categorias de base, quanto como profissional. Foram 14 anos jogando profissionalmente pelo Celta de Vigo. E é um jogador que me agrada muito. É um jogador técnico, mas também entra na parte da liderança. Foi capitão do Celta de Vigo durante muitos anos. Foi ídolo por lá. E chega o Internacional, se a negociação realmente se concretizar, sem custos. Ou seja, o Inter vai agregar, tecnicamente, com um jogador também que agrega em liderança, e sem precisar gastar para contratá-lo. Sem precisar negociar contra o clube. Isso porque o Gomalo acabou se despedindo do Celta de Vigo neste ano e está sem clube. E vocês lembram que alguns vídeos atrás eu disse, ó, a janela está fechada, mas o Inter ainda pode anunciar reforços. Está aí. Está chegando o reforço importante. O Gomalo, lateral direito, repito, bom tecnicamente, de confiança de Eduardo Cudê, foi treinado pelo treinador colorado no Celta de Vigo. O Cudê tentou contratá-lo quando estava no Atlético Mineiro, não conseguiu, e agora o Internacional, então, está prestes a fechar esta contratação. Mais um jogador experiente, mais um jogador cascudo, que chega para agregar também na parte da liderança do vestiário. É um cara que é um líder nato. Ídolo lá na Espanha, no Celta de Vigo, e também capitão por lá. Uma negociação que eu vejo com muito bons olhos, e também que chega principalmente sem custos para o Internacional. É o tipo de contratação certeira para um momento em que a Libertadores se afunila. Lembrando, como ele está sem contrato, ficou sem contrato, ficou sem contrato com o Celta de Vigo neste ano, durante a janela de transferências, o Inter pode contratá-lo e pode inscrevê-lo tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Ou seja, chega e joga. A preocupação do Internacional é que este jogador chegue para a reserva de bustos, porque hoje o Internacional não tem um reserva efetivo para o bustos, que aliás, recuperou o seu bom futebol em 2023. Está muito bem. Então o Gumalo deve ser o próximo reforço do Internacional e ser inscrito nestas quartas de final da Copa Libertadores da América. Chega para agregar e agregar muito. Jogador que foi um pedido de Eduardo Cudê e conta com a confiança do treinador colorado. E para encerrar o vídeo, vamos falar então sobre Rocher, goleiro colorado que muita gente não quis, disse que não valia o investimento e está aí se mostrando um ótimo goleiro, salvou o Inter na Argentina, marcou o pênalti decisivo assumindo a responsabilidade, porque aquele pênalti quem bateria era o Vitão, o Rocher quis bater, assumiu a responsabilidade e está aí, talvez trilhando um caminho para virar ídolo no Internacional. Um jogador muito sanguíneo, um jogador muito raçudo, e quem acompanhou os bastidores, inclusive, repito, está lá no canal do YouTube do Inter, viu que ele já está assumindo uma liderança no vestiário. E muita gente pergunta, quanto é que o Inter pagou pelo Rocher? Porque teve comentarista em rádio e televisão dizendo que não valia o investimento. Bom, vamos lá. O Inter está pagando sete milhões de reais para o Rocher. Por que está pagando? Porque o Inter negociou com o Nacional do Uruguai e está pagando parcelado este valor. Para um goleiro do tamanho de Rocher, decisivo como o Rocher, e como ele fez lá na Argentina, salvando o Internacional, assumindo responsabilidade, se tornando uma das lideranças do vestiário, vale e vale muito. Uma outra contratação certeira do Inter que agregou qualidade, embora eu tenha defendido, confesso, a permanência do John como titular, porque vinha muito bem. O tempo mostrou que eu estava errado este curto tempo, mas agregou qualidade e também liderança. Outro que faz parte do elenco dos cascudos. E, aliás, o Rocher revelou ao Globo Esporte algo muito interessante, que ele recebeu uma ligação de Luiz Soares, centroavante do Grêmio, depois da partida, depois que o Internacional eliminou o River Plate. Segundo ele, quando ele chegou em Porto Alegre, o Soares já se ofereceu para ajudar ele com o que ele precisasse em Porto Alegre, disse que estava à disposição para o que precisasse e, depois do jogo, ligou, Soares ligou para Rocher, parabenizando ele pela classificação, parabenizando ele pela atuação, mas dando aquela finetada, dizendo que goleiro também tem que defender pênalti. Mas, enfim, não muda nada, mas é um fato curioso, ainda mais um estado onde a rivalidade é tão acirrada, tão forte como a rivalidade de Grenal. Acho bacana esse tipo de relato para mostrar que os caras, obviamente, não são inimigos fora de campo. Cada um defende seu prato de comida, cada um defende os seus interesses dentro de campo, mas fora deles não tem porquê serem inimigos. Eu gosto de citar esse tipo de relato porque, apesar da nossa rivalidade ser acirrada, a gente se detestar dentro de campo, eu vejo muito torcedor colorado e gremista brigando, querendo se matar, se espancando e não tem porquê. A rivalidade tem que ficar dentro de campo. Os grandes astros, os grandes responsáveis pelo espetáculo que são os jogadores, não são inimigos. Os torcedores também não tem que ser. Então trago essa informação para vocês a caráter de curiosidade e também um pouco de reflexão. E se tu gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, agora é a hora, hein? Clica aqui embaixo em inscrever-se e muito importante, ativa as notificações no sininho. Assim tu não perde nem o conteúdo novo por aqui. E já comenta aqui embaixo qual o teu espírito nesse momento com o Internacional. O que tu acha? Vai ganhar? Um passo de cada vez? Seremos campeões da Libertadores? Não seremos? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!